Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha do livro Mosquitolândia, do David Arnold. Esse livro aqui, ele é um YA contemporâneo. Eu não tava muito na vibe de ler esse tipo de livro agora, mas eu acabei pegando porque é um livro mais leve e a minha cidade tava fazendo um climazinho mais frio no dia que comecei, então meio que tava favorecendo a leitura deste livro. Bom, o que é que conta a história de Mosquitolândia de uma forma bem mais prática? Como é um livro YA, então a gente já pode esperar alguns... não tema, mas alguns tópicos mais abordados nesse tipo de gênero aqui. Então vai ter uma road trip, né, que pra quem não sabe, são livros que tendem a passar, a ter cenas em viagens, enfim. Bom, a premissa desse livro é o quê? A Min, né, que é a Mary Ismalone, a personagem principal, ela meio que teve dois motivos, assim, principais pra poder fazer o que ela fez. Primeiro, ela tem uma péssima relação com o pai e com a madrasta, né, a mãe dela mora em Cleaverland, ou seja, em outra cidade, e o segundo motivo é porque, de uma forma bem abrupta, ela acaba recebendo notícia que, possivelmente, sua mãe está doente. Então, como ela tem uma relação melhor com a mãe, que, entre aspas, foi separada ali dela quando ela era pequena, são meio que decisivos, são meio que pontos decisivos para poder fazer com que essa personagem tome iniciativa de voltar para a cidade onde a mãe dela está. A Min, ela é uma personagem adolescente, então, é, assim, aquela fase onde está se descobrindo, ou se descobrindo, é, descobrindo questões da vida, coisas pessoais, ela tem alguns problemas, assim, bem pesados, que o autor não aborda muito, ele não entra muito, muito a fundo na história, mas a gente já consegue perceber que ela tem um indício de depressão, enfim. Então, a gente vai acompanhar a trajetória dessa personagem voltando, né, atravessando cidades, passando por diversos lugares, e, ao mesmo tempo, descobrindo coisas sobre ela mesma. Os capítulos desse livro aqui são intercalados, tem o romance normal e tem essas cartas que ela escreve para essa Isabel que a gente descobre mais lá para o final do livro mesmo. Então, assim, um livro, uma obra que aborda sobre como a gente precisa verbalizar quando a gente está sentindo algum tipo de, de, de incômodo, sabe? Aqui, a Mary, né, a Mary Smaloni, ela utiliza as cartas para poder expressar tanto para o leitor quanto para a Isabel, né, que é essa pessoa que a gente descobriu lá no final, o que ela está sentindo, o que ela está passando. É um livro que tem uma linguagem bem adolescente, coisas do tipo, é, alguém me dá um tiro, ou que ele está morta. Não, claro que não tem isso, mas é na mesma vibe, sabe? Assim, é uma linguagem bem adolescente, eu ri aqui em diversos momentos. Essa personagem, ela é muito engraçada, assim, até em momentos mais trágicos, mais tristes, ela consegue deixar um ar mais cômico, isso dá uma leveza a mais no livro. É uma obra que vai citar diversos autores, como Charles Dickens, Truman Campori, Philip K. Dick, a que faz referência à série Arquivo X, enfim, então, assim, é um leque de opções que leitores que tendem a procurar mais sobre essas obras acabam se identificando. É um livro que fala sobre como a gente consegue lidar com a dor em meio a tantas dificuldades. Tem personagens aqui muito bem construídos, por exemplo, ela conhece dois personagens ao longo da história, ao longo dessa aventura, né, dessa volta dela para a cidade da mãe, que são tão característicos, tão bem construídos, que eu fiquei querendo saber mais quando acabou o livro. Ela conhece aqui o Walt, que é um garoto deficiente que ela encontra na rua, e ele é muito, muito engraçado, e ele é muito inocente, e a inocência dele é aquilo que nos faz ficar fascinados por esse personagem. É um personagem que, quando terminou o livro, eu falei, não, eu preciso saber mais, tem que ter alguma continuação, mas não tem. Então, assim, eu acho que o leitor consegue ser fisgado, assim, logo no começo, a gente não entende muito bem qual é a do personagem, mas ao longo dos capítulos o autor vai construindo a personalidade dele, que faz com que a gente se apaixone mesmo. A Rita Azerbinat, ela tinha lido esse livro recentemente, ela falou que era um IA bem mais adulto, digamos assim, eu super concordo. Não é simplesmente uma história adolescente que romanceia demais as coisas, e que tem uma protagonista totalmente com a opinião formada sobre tudo, não. Aqui é um adolescente real, é um adolescente que passa por os problemas que todo mundo já passou, ou vai passar algum dia, e que aos poucos vai se descobrindo. Foi um livro, assim, que eu meio que escolhi na hora certa, foi o livro que quando a intrínseca mandou pra mim a notícia, né, a newsletter pelo meu e-mail do lançamento do livro, já fiquei intrigado tanto pela capa, tanto pelo título, e eu fiz diversas marcações aqui, vocês podem perceber que, assim, é um livro bem reflexivo, é um livro que vai conversar com vocês mesmo, ela é uma protagonista que me fascinou porque ela meio que se preocupa demais, não só com ela, mas com os outros. E isso deixa, assim, um ar mais vivo pro personagem, sabe? E tem uma frase na contracapa, né, que tá aqui, que tem no livro também, claro, que define totalmente a personalidade da Mary, que diz assim, sou uma coleção de esquisitices, um circo de neurônios e elétrons, meu coração é o dono do circo, minha alma, o trapezista, e o mundo, minha plateia. Parece estranho porque é estranho, e é estranho porque sou estranha. Então, assim, já fica aqui pra vocês a minha deixa, a minha recomendação de uma leitura muito leve, muito boa, super reflexiva, você vai se apaixonar por esses personagens, eu tenho certeza, pelo menos um deles aqui. E, ah, gente, só amou por esse livro. Eu acho que já entrou nas minhas leituras mais legais do ano. Então, filha pra minha recomendação de Mosquito Land.